Hoje teve mutirão de saúde em Itanhaém e com uma novidade, uma equipe da Força Nacional de Resgate da ONU, Organização das Nações Unidas, participou da ação. A cidade é a primeira da região a receber o projeto. Esqueça aquela ideia de que exército sopra cidades em guerra. Uma equipe da ONU, Organização das Nações Unidas, esteve hoje em Itanhaém e mudou a opinião de muita gente. Eles são muito acessíveis, eles estão orientando as crianças, estão presenteando, estão sendo muito simpáticos. Então a gente tira mesmo essa ideia que eles são mais durões. Muito legal, ajuda muitas pessoas. Eu quero trabalhar com eles. É, eles vieram em paz. Fazem parte da Força Nacional de Resgate, que atua principalmente em áreas carentes e de difícil acesso. É um projeto piloto, em ajuda humanitária e foi a primeira prefeitura que abriu as portas para o nosso atendimento. Quando nós chegamos aqui, nós identificamos o bairro mais carente e foi lá que nós fomos fazer o nosso primeiro atendimento, que é no bairro Jardim Coronel. O grupo é formado por voluntários como a administradora de empresas, Lígia, que encontrou na ONU uma forma de ajudar as pessoas. Quando eles me contaram que era só se candidatar ao voluntariado e estar em contato com a natureza, estar em contato com as pessoas, ajudar as pessoas, eu já me apaixonei. Falei, estou dentro, vamos. A ação aconteceu na Praça Narciso de Andrade, no centro de Itanhaém, junto com as tendas da prefeitura, com outros atendimentos de saúde importantes para a população. Todos de graça. É uma iniciativa de prevenção, de ação preventiva em diversas áreas. A gente detecta precocemente e começa o tratamento, eu acho que o objetivo é esse. Entre os serviços oferecidos, o teste para detectar tuberculose, o da glicemia para diabetes e ainda orientações sobre prevenção do câncer bucal. Às vezes eu não tenho oportunidade de ir num posto de saúde aqui, foi o canal mesmo de benção, viu? Já fiz um teste, já fiz o de diabetes. Deu um pouquinho elevado, já fui orientado.